Transsexual ou transgênero é um indivíduo que possui uma identidade de gênero oposta ao sexo biológico, ou seja, não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. O que nos faz homens ou mulheres não é o fato de sentirmos atração pelo sexo oposto ao nosso, e sim uma série de comportamentos que variam de cultura para cultura. Em outras palavras, nossos órgãos genitais não definem a nossa personalidade, tampouco as nossas preferências sexuais. Mulher trans é a pessoa que nasceu com o órgão genital masculino, mas se identifica com o gênero feminino. Já o homem trans é a pessoa que nasceu com o órgão genital feminino, mas que se identifica com o gênero masculino. Ser trans não significa necessariamente que a pessoa vá realizar o tratamento hormonal ou a cirurgia. Para homem trans, o tratamento com testosterona no Brasil ainda está em fase experimental. É caro e de difícil acesso, tanto que a maioria busca testosterona no mercado negro e corre sérios riscos de saúde, pois os hormônios encontrados de forma ilegal são cheios de impurezas e precisam de acompanhamento médico para que o procedimento seja realizado de forma segura. E, ainda assim, os que escolhem não passar pelo tratamento hormonal acabam sofrendo uma série de discriminações por apresentarem características que evidenciam traços do seu sexo biológico, como uma mulher trans de voz grossa. Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 90% das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil. Ainda que elas queiram arranjar um emprego com rotina, horário de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica evidente quando elas se candidatam a uma vaga. A verdade é que o mercado de trabalho é duro com esse grupo de pessoas que, muito frequentemente, encontram na prostituição o sustento e, principalmente, o acolhimento. Quanto à mudança de nome, o processo é difícil e burocrático. A presidente Dilma Rousseff assinou, em abril, um decreto que autoriza a população LGBT a utilizar o chamado nome social, nos órgãos do Serviço Público Federal, como ministérios, universidades federais e empresas estatais. Na prática, ela explicou que, se uma pessoa recebeu o nome de João quando nasceu, mas quer ser chamada de Maria, o crachá dela, a folha de ponto e o sistema do órgão para o qual ela trabalha deverão reconhecê-la, sim. Porém, com o afastamento da presidente, esse direito agora é ameaçado pela bancada evangélica do governo Temer, que quer acabar com o direito do nome social. Dentre a tantas dificuldades, chegamos aos assustadores números de que 34% das pessoas trans tentam suicídio, 64% das pessoas trans jovens são vítimas de bullying, 73% das pessoas trans são perseguidas em público, desde o insulto à agressão física e 21% das pessoas trans evitam sair em público devido ao medo. Para acompanhar de perto a realidade dessas pessoas, fomos a uma audiência pública sobre população trans em que se discutiria as políticas públicas e violação de direitos na cidade de São Paulo. Em determinado momento, a audiência abriu para perguntas do público e, nesse momento, várias pessoas trans foram manifestar dignidade quanto a diferentes questões. Travesti, por ser transexual ou por ser homem trans, isso não é cabível em 2016 e, na minha opinião sincera, em era nenhuma. situação, nós temos aqui, só em 2013, eu vou dar uma estatística que eu fiquei assim horrorizada, em 2013 morreram 314 pessoas, entre travestis, transexuais e homens trans. E um detalhe, só morreram por ser transexuais, travestis e homens trans, não foram oriundas de algum acidente de carro, uma doença que elas tiveram ou qualquer coisa desse tipo. Foram assassinadas. Porque a sociedade não consegue lidar com essa diferença das identidades de gênero e das alimentações sexuais. a bom rádio. A bom rádio. Meu nome é Luísa Copiter, professor de filosofia. E a primeira coisa que eu olho nessa mesa aqui é a distribuição das pessoas. Ainda bem que você chegou, Paulo, quase conseguimos 20% da mesa, não é? Não é uma coisa que tem cota, estou perguntando, não é? Então, esse poder público representa a quem? Em boa parte. É o homem, me lembra até Brasília esses dias, também assim, não é? Mas eu sou o Ariel Nobre e eu fiz, acabei de fazer minha declaração anual de renda do ano passado e foi a minha primeira declaração como trabalhador trans e eu fiz cinco vezes menos, a ponto de não conseguir pagar o aluguel. Então, eu acho que o que mais pega, eu acho que as políticas públicas mais urgentes é que o mercado deixe de estar viciado de ver a gente como objeto. porque o jornalista me vê e quer fazer uma reportagem e não quer me chamar para trabalhar, sendo que eu tenho formação. Então, o mercado, ele está com esse vício de nos ver como objeto e não como trabalhador. Boa noite, eu me chamo Rafaela e quero falar aqui como vítima da polícia militar do estado de São Paulo, entendeu? Não uma, não duas, mas três vezes, entendeu? A primeira situação eu lembro que foi em 2010 e faz um tempo, só que eu não denunciei por medo de represália e foi quando eu fui agredida na Avenida Ingenópolis, na época que eu fazia programa lá e inclusive até hoje eu tenho receio de frequentar o local por conta disso, e inclusive quem me deu, assim, uma força para que eu pudesse conversar com alguém é a Taizinha, minha assistente social, com quem eu morei durante muitos anos e ela sempre me deu muito apoio, principalmente quanto a essa questão de políticas, né, para saber o que me abarca e recentemente eu tive um caso relacionado ao nome social que foi por conta de uma policial feminina que veio fazer uma abordagem, só que ela foi truculenta, entendeu? E de maneira que realmente ela riu quando eu falei, moça, por favor, me chamou pelo meu nome social e eu tenho, no meu RG, tem aqui o decreto, licença, tem o decreto aqui, ó. Sempre andou comigo, ó, vem com o meu nome aqui, ó, decreto 51.180 que fala sobre o nome social e meu nome, Rafaela Vieira. E ainda assim ela olhou e riu. Que nos ajude nessa parte que a gente precisa urgente, urgente, né, a necessidade de capacitação dos profissionais militares da Polícia Militar de Estado de São Paulo, para que pratiquem uma abordagem efetiva, mas com educação, contra nós, trans e travestis, porque nós abordarmos e registrarmos a gente como se fosse bicho, nos bate, nos agride, joga a gente no chão. Por isso que a gente é animal, nós não somos, somos cidadãos. E nesse momento eu invoco aqui perante a todos o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Todos somos iguais e existimos direitos iguais para todos. Só isso, muito obrigado.